Eu até já não me estou a sentir bem, acalhe assim, o que é que tem de fazer? Nação! Ah pá! Estão a ver, hein? Ah, não me esfrega, pegou! Compre uma mesenhaga e esfrega nas brilhas. Já tens calções e sapatilhas, é uma bagulha! Agora faça a minha apresentação, pois isso é o maior treinão que neste palco aparecer. Olha isto, que se está a acabar, se calhar estás a pensar que as mãos estão o quê? Pelo! Tu me deixas ir lá para ti! Deixa-me se querem ver essas raparigas, tu queres ver o que é que eu faço! Isso muito! Vamos ver se a gente se dá mal! Eu uso-lhe assado aqui para fora sem levar uma debaixo de broas! Ei! Vaga! Talvez quero uma rapariga para mim! E sei que se o estou assim... Mas eu estou sabendo que foi! Ah pá! Ah pá! Já vale a pena olhar para a fria! É porque todos como agentes as raparigas têm a ir aí! Eu estou a ouvir uma letra! Eu ia ter existência, raparinha-se, rapaz! Tem cá a tua pedumil! Ah! Aquele! É feio e esquisito! Homero! Onde sequer é aquela tia de alíno que rodou o que é mais nuito! É! 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 Os caras estão a arranjar as couvas! Estão-se seguindo ao pagamento de Portugal! Eles também tapam couvas! Espera lá! É! É! Entra lá, acorde para mim! Ó! Ah! Ai que bragas! Que bomboada! Que dei agora uma amarrada na maca do Alcatral! Está a ver? Isto era para os sapatos! O tempo está do lado das flores, rumo de sol a rastear, e nem na terceira está a frio com a nuca. Por falar em Alcatrão, a nossa pista de aviação também tem a sua história. A pista levou Alcatrão, e eu o velho porque eu posso fazer esmelas ao povo para o da praia de Terno. Eles foram a cantar, deixa-me ver aqui, foi com o Tratou, foi com o Caminoeta, foi com o Alchemal, foi com o Cicleta, e até alguns de burra não. Parece-me que foi o Tratou, não sei como não se lembraram, foi dos quartos de bom frio com o Alcatrão. Saíram de lá umas boas carradas, para sobras de caminhos e de canadas eles foram os petalheiros. Eu também não sou de polunho, eles já estão a preparar os caminhos para as próximas eleições. A escoltaram os canadas, mas estas só... mas estas travas só parecem-se um arreveio. Eles também tapam colmas. Espera lá, mas isso é quanto tempo está fechado de alaceio? Acartaram o canadas de Alcatrão, para a derrota da caça de copos e também para ameceram-nos a dizer. Para ir apagar as folhas de João. Um doia, a gente fomos chamar e saímos todos e copiados, cada um sacanou-se. Chegámos para as matas a ver Lombardim, isto tempo que nem pegaste por aquilo ardia tu. Um dia uma velha na praia pegou-lhe o polvo na saia e correu-vos todos a outro nu. E a gente só trouva-se, peró, a saia deu o inventário e a gente vir macuou. E o dia que a gente fomos coer aquela caça que estava a arder lá bem puindo uma canada, Chegámos lá, começámos a alçar jurídicos e quando damos por isso a casa estava queimando. Paneiro, mas não há médicos na nossa terceira para dar-lhe coragem. Fala ao quadro e que só a questão, encomendam-nos com a acção e manda-lhe a gente com o ponteiro. E eu, já lhe dei 718 associações nas veias e sete pessoas. Chegámos. Chegámos. Vem finge, já ouvei caixas cheias, já ouvei nunca o penteiro a disso. Já ouvei caixas cheias de jazous nas veias e já viram a sort-te- mı. E é que de bem já sou estopado, já alvoi cinquenta de um quarto e cento e cenas de um. E eu sou um dos maiores clareus, e já alvoi milhões de injeções que nunca fiz. E eu tenho a traseira infatada, e nem é que vou arranjar uma esquerda para levar uma contra-hotel. O moete diz-me que já há gente com ideias fracas. Já bevem vocês bebidas brancas, senão um dia podem ver. Em cá não preciso tomar caltoela, porque a macieira é amarela e posso continuar a polícia. O meu avô, que fria de coração, e fez um dia uma operação que cinco horas demorou. Aquilo que roué que foi uma maravilha. Enfiaram numa pilha corrada no camasco de coco. Já fomos à multa-consulta de caminhos. Nenhum resulta. Temos todos de cabeça dura. A gente somos todos tão desparridos, mas já estamos convincidos que esta doença não tem culpa. Tchau! 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 Tchau!